Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês. Olha só, novo Paradiso G8 1800 DD da 1001 é visto em testes. É meu amigo, minha amiga, agora é a vez da 1001 com o seu novo G8 DD. Logo após a vinheta, eu trago pra vocês a matéria completa. Temos como fonte a revista do ônibus e também o canal do meu amigo Júlio Costa, lá do canal Pé na Estrada. Solta a vinheta! Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Pronto Falei. Eu sou o Luciano Gomes, é uma honra, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Pra você que ainda não é inscrito no canal, já sabe, clica aí em se inscreva, em seguida clique no sininho, para que você possa receber as notificações do canal. Beleza? Meu amigo, minha amiga, vamos então para a matéria. Já falei pra vocês que a fonte da matéria é o portal Revista do Ônibus e também o canal do meu amigo Júlio Costa Pé na Estrada. Um ônibus rodoviário modelo Paradiso G8-1800DD, equipado com chassi Scania 8x2 de 15 metros da Autoviação 1001, foi visto recentemente circulando pelas ruas da cidade de Caxias do Sul, na região da Serra Gaúcha. A Autoviação 1001, que opera o trecho interestadual entre Rio e São Paulo, São Paulo e Rio, será a segunda empresa que estará disponibilizando o modelo ônibus Paradiso G8-1800DD. Acredita-se que a novidade siga mantendo o padrão dos últimos ônibus New G7 adquiridos, com o serviço leito-cama no primeiro piso e semi-leito no segundo andar. No último domingo, no dia 28 de agosto, o canal Júlio Pé na Estrada, que acompanha e traz novidades do transporte de passageiros, mostrou a primeira imagem do novo veículo da empresa com sede em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O número de ônibus adquiridos para a nova renovação da parte da frota da Autoviação 1001, assim como a configuração dos novos veículos, ainda não foram informados de forma oficial pela empresa. Então, pessoal, essas imagens aí já estão circulando na internet, inclusive é um destaque do canal Júlio Costa Pé na Estrada. Você que acompanha meu amigo Júlio, você teve a oportunidade de ver também essas fotos lá no canal. Eu já aproveito e agradeço aí meu amigo Júlio Costa e também aqui a revista do ônibus, o portal que gentilmente colocou a matéria no ar e nós estamos trazendo aqui para você inscrito do canal Pronto Falei. Meu amigo, minha amiga, por hoje é só. Muita paz, muita luz e a gente se vê por aqui. Tchau, pessoal! E eu queria dar um recadinho para você. O canal Pronto Falei acabou de ganhar esse super presente que está aparecendo aqui na tela. Sim, um Playstation 5. Só que eu não gosto de videogame. Nunca gostei na minha vida. O que nós vamos fazer? Nós vamos rifar esse videogame. Cada bilhete que você comprar custa R$10,00. Se você comprar 3 bilhetes, vai sair por R$22,00. Se você comprar 5 bilhetes, R$40,00. Ou seja, você vai sair na vantagem e vai concorrer a esse presentão que está aparecendo aí na tela para você. Vai ter o sorteio. Serão mil números. Você pode entrar em contato com a gente por esse WhatsApp que está aparecendo na tela. Pode fazer o Pix que está aparecendo aí na tela também e mandar o comprovante para o WhatsApp. Não se esqueça. São mil números. Do número 1 ao número 1. O sorteio vai ser feito depois que bater os mil números vendidos. E o melhor, todo o valor arrecadado com essa rifa vai ser utilizado para ajudar as pessoas que mais precisam. Pessoas vulneráveis que estão passando dificuldades nesse exato momento, nessa fase difícil que o Brasil atravessa. Esse sorteio é uma parceria entre o canal Pronto Falei e o canal Fixa Bento. Ou seja, se você é inscrito de um dos canais, você pode participar da rifa. Mesmo se você não é inscrito, você pode participar. Só de você estar participando e ajudando quem precisa, olha, com certeza Deus vai dar para você em dobro. Um abraço a todos e boa sorte. um abraço a todos. E aí Obrigado.